Esta noite. Vamos andando! Participação de Bonovox. Amanhã em Intercine. Outubro é o mês de aniversário do Miguel Falabella. Um dos grandes talentos da nossa cultura. Parabéns Miguel Falabella. Parabéns autores e diretores por tantos personagens emocionantes, divertidos, encantadores. A Globo acredita que a cultura brasileira fica mais forte quando grandes empresas se juntam a grandes talentos. Brasil. A gente vê por aqui. E aí está parado? Malhação Internacional em CD. Só a Som Vibre tem. Para crescer, ser um país mais justo e solidário, o Brasil precisa garantir a educação de todos. Aprender a ler e escrever é o início para um futuro melhor. De norte a sul do país, mais de 3 mil municípios estão participando do programa Brasil Alfabetizado. Ligue 0800-616161 e saiba como dar esse importante passo na sua vida. Brasil Alfabetizado. A educação mantém do Brasil. Ministério da Educação. Brasil. Um país de todos. Nesta quarta, tem jogo decisivo na Copa Sul-Americana. Ao vivo do Morumbi, São Paulo e Santos. No primeiro desafio, o Peixe saiu na frente. Agora o tricolor vai ter que lutar pela vitória nesse grande clássico. São Paulo e Santos, valendo uma vaga para a próxima fase da competição. Nesta quarta, depois de Senhora do Destino, Futebol 2004. E agora, uma grande salva de palmas de boas-vindas quente, como Mousset, para o senhor Malvern Gasperon. E para os Luziana, Gators Ball. Luziana, Gators Ball. Olha só para eles. São um bando de amadores. Como pode ser boa uma droga dessas? Ei, cara, não se preocupe. Vamos massacrar com eles. Tchau, tchau. Tchau, tchau.